A cadela que tem o nome de Branca foi trazida para esta clínica veterinária no bairro da Madalena, onde foi examinada e acabou sendo submetida a uma cirurgia. Existiam fetos macerados, fetos mortos há pelo menos uns 10 dias. Branca foi socorrida pela Fundação Dentinho, depois de uma denúncia feita no Facebook. De que este animal estaria abandonado, amarrado em uma árvore, e aí o integrante da Fundação Dentinho se deslocou imediatamente ao local e fez o resgate. A pitbull adulta estava amarrada em um poste na rua Flores do Campo, próximo a P.E. 15. Mariana auxiliou no resgate e diz como a cadela foi encontrada. Cheia de ferimentos, inclusive o olho dela estava super inchado com hematoma. A gente acredita que foi justamente por causa dos maus tratos. O corpo dela estava coberto de feridas, perto do olho estava sangrando, entendeu? Ela estava muito assustada. Branca vai permanecer internada aqui por pelo menos 5 dias. Cuidados, enfermaria, curativos e aí depois é nova vida. Por telefone, nossa produção conversou com o dono desta padaria na cidade de Itabajar, em Olinda. O homem é apontado como o dono da cadela. Ele foi bastante agressivo. Eu não quero saber de cachorro não, sabe por quê? Porque mande procurar as coisinhas dentro que estivessem doendo, mande para a delegacia, para onde quiser, para a justiça, para onde quiser. Eu não quero saber disso não, viu? O senhor confirma que a cadelinha pitbull de nome Branca é realmente sua? Agora o caso deve ser levado à polícia. As testemunhas serão ouvidas posteriormente pela delegacia de polícia do meio ambiente, porque o caso será levado ao depoma.